As coisas legais, né? Dinheiro é só um meio, dinheiro não é um fim, dinheiro é um meio, ele só vai amplificar o que você já é, né? Se você é uma boa pessoa, você vai fazer coisas boas, se você é uma má pessoa, você vai ganhar dinheiro e você vai fazer coisas ruins, né? Então é só um espelho, né? É só um amplificador do que você já é. E as nossas lives aqui diárias, elas servem não só para a gente aprender a investir e fazer dinheiro com isso, mas também para que a gente possa mudar o nosso mindset, mudar a nossa visão de mundo, ressignificar crenças, principalmente crenças que nos impedem de prosperar financeiramente falando. Muitos de vocês conviveram, né? Viveram numa vida de escassez e uma vida muitas vezes de muito trabalho, trabalho árduo, seus pais falando que, pô, para ganhar dinheiro é difícil, que não é fácil. Obrigado, Gabriel. Olha só que legal, ó, ó, livrinho aqui, ó. Vou usar o livro do Tony Robbins para mexer aqui no mouse. Tony Robbins, desculpa, você é um cara legal, gosto muito de você. Vou te usar aqui para mexer no mouse. E aí muitas vezes a gente convive numa frequência de escassez e quando a gente cresce, a gente tem uma dificuldade muito grande de vibrar numa frequência diferente. E a gente acaba atraindo a escassez, a dificuldade. E por mais que pareça óbvio, né? E muitos acreditam que é uma autoajuda barata, é de extrema importância, todos nós temos consciências que as suas crenças, que foram criadas e desenvolvidas no decorrer da sua infância, muitas delas não são crenças que vão te facilitar, são crenças que vão te impossibilitar de realizar alguns sonhos. E essas crenças muitas vezes foram implantadas pelos seus pais, seus amigos, seus avós, parentes. E aí você tem que entender que essa sua jornada que você teve, ela desde a sua infância, foi o que te trouxe até aqui. E para que você possa agora, daqui para frente, jogar um outro jogo, você vai ter que desenvolver novas crenças, desenvolver novas competências, para que você possa, a partir de agora, ir para um outro patamar. Outro patamar, beleza? Lembra do outro patamar? O Flamengo perdeu, né? O meu amigo que está aqui comigo, o Gabriel, flamenguista, né? Está bravo aqui, o Flamengo perdeu. Ontem eu vim do Sul para cá, o cara estava com a galera no avião, cara. Tinha muito flamenguista no avião. Então, as suas experiências, tudo aquilo que você viveu, ouviu, viu, sentiu, te trouxe até aqui. E hoje você tem crenças que são possibilitadoras, crenças que não te possibilitam, mas te prejudicam. E você não consegue eliminar essas crenças. O que você pode é alimentar as crenças possibilitadoras. É como se fosse aquela metáfora de dois lobos, né? Você tem que entender qual é o lobo que você vai alimentar. Então, você precisa alimentar essas crenças possibilitadoras. Como é que você alimenta essas crenças possibilitadoras? Estando aqui nas lives diariamente, assistindo alguns vídeos nossos, vídeos de outros profissionais, colocando em prática, mesmo que sejam pequenos passos diários, né? A mudança, ela tem que ser mudanças gradativas, tem que ser diários. Não adianta você querer perfeição, não adianta você querer fazer as coisas quando estiver tudo pronto. Por exemplo, tem gente que começa hoje a investir no mundo cripto, pensa assim, ah, não, pessoal, mas eu tenho muito pouco dinheiro, então não dá para fazer gestão de risco. Cara, se você não faz gestão de risco com valor pequeno, quando você tiver muito dinheiro, você também não vai fazer gestão de risco. Porque é princípio, são valores, não são as grandes pedras que te tiram no jogo, são as pequenas pedras. Por quê? Uma grande pedra, você está andando, você olha, você desvia. Agora, uma pequena pedra, cai no seu sapato, né? Se você não tirar ela, ela começa a machucar, e daqui a pouco dá um machucadinho. Se você não cuidar, daqui a pouco está dando uma inflamação, daqui a pouco está dando um problema, daqui a pouco você tem que cortar o teu pé. E muitos de vocês quebraram princípios e valores no decorrer da jornada de vocês e não resolveram isso. E hoje vocês estão mortos, espiritualmente falando, ou pensando em alma, pensando em valores, princípios. E aí, é evidente que fica muito difícil você ver uma luz no túnel. E aí, qual é o caminho mais fácil? O caminho mais fácil é você ir para o 880, é você querer pular, queimar etapas. Existe uma ponte que te leva do teu estado atual ao seu estado desejado. Só que essa ponte não é uma linha reta. Você vai ter altos e baixos. E você, muitas vezes, você vai cair, você vai ter que levantar. Quando você estiver próximo e atingir um objetivo, um sonho, você vai ter que cair de novo, vai ter que levantar, vai ter que acertar a rota, vai ter que ter humildade, vai ter que ter muita força de vontade, que às vezes é muito mais transpiração do que, como é que eu posso dizer? Transpiração do que... Tem um texto, tem um atleta que fala sobre isso, né? Que é mais transpiração do que... Do que inspiração, isso? Mais transpiração do que inspiração. Boa. E aí, o que acontece? Essa jornada, ela acontece com todos. A vida é uma jornada, não é um objetivo final. Então, por exemplo, eu tenho o objetivo de comprar um carro X, eu tenho o objetivo de ter tal caso, eu tenho o objetivo de dar uma vida melhor para a minha família. Mas depois que você já atingiu, já atingiu. O tesão está em viver essa jornada. Quando você conta a sua história, você não fala assim, ah, eu comprei esse carro aqui, pronto, pronto. Não, você fala do carro, mas você fala da jornada, né? O que te levou a chegar naquele nível de comprar aquele carro, porque era o teu sonho. Então, você conta a jornada. No geral, é assim que funciona. Ninguém chega lá de forma seco, ah, foi, eu comprei esse carro aqui. Ah, eu comprei essa casa ali, não. Você contou uma história para narrar essa sua jornada e falar o que te levou até lá. Então, o que é mais prazeroso, o que é mais gostoso da vida é a jornada, você aproveitar essa jornada. E queimar as etapas faz com que você não vive essa jornada. E daqui a pouco você está num piloto automático, você não consegue valorizar as pequenas conquistas do seu dia a dia e você começa a se perder no meio do caminho. Vale ressaltar que isso é natural, vai acontecer com muitas pessoas, mas você não pode usar isso como normal. Natural é uma coisa, normal é outra. Normal é quando você começa a achar que esse estado emocional é normal na sua vida. Por exemplo, tem gente que entra nas lives aqui e estão depressivas. Estão depressivas. Estão passando por um momento difícil da vida. Isso é um estado emocional. Você não pode usar isso como um padrão para a sua vida. Isso é um estado emocional. O seu ser nasceu para quê? Para ter o melhor dessa vida. Para que você possa prosperar, para que você possa ser abençoada, abençoar a vida de outras pessoas, transbordar. Para você viver feliz, ter uma qualidade de vida legal. Só que você pode passar por momentos difíceis na sua vida. É natural. Esse momento difícil, muitas vezes, se você souber lidar com ele, ele te lapida, ele começa a desenvolver competências necessárias para que você, quando conquistar aquilo que Deus tem para você, você possa ter algo maior. Mas não pule a tapa. E esse é um grande risco. Por quê? Quando as pessoas pulem a tapa, principalmente no mercado financeiro, elas querem milagres. Então, o que elas fazem? Elas, ao invés de estudar e ter paciência, as pessoas querem milagres. E aí, o título desse vídeo de hoje é um pouquinho sobre isso. Eu tenho recebido muitas mensagens no Instagram de pessoas que vêm perdendo dinheiro em grupos, em grupos de pump dump, comprando relatórios de determinadas empresas, quando você está nomes, que falam que você pode jogar 5 mil e pode fazer um milhão. Então, no próximo ano, você com 5 mil pode virar um milhão. Cara, 5 mil para virar um milhão? Cara, bota isso no cálculo. O quanto você teria que fazer. É muita grana. Você teria que fazer 200x. A moeda teria que subir 20 mil por cento para você fazer isso. Muitos desses profissionais que ensinam isso, eles não provam o que eles estão fazendo. Diferente da UnibTC, que faz um trade, mostra histórico, paga imposto e tal. Esses caras, muitas vezes, falam daquilo que já passou. E pegar um gráfico parado e falar daquilo que já passou, beleza, qualquer um faz. Então, eu posso pegar, por exemplo, chegar a criar um relatório e falar assim, pessoal, se todas as pessoas tivessem comprado Bitcoin há 10 anos atrás, hoje, elas estariam bilionárias. Se elas tivessem investido 10 mil reais, hoje elas estariam bilionárias. Mas eu fiquei bilionário? Eu pegar isso que já passou, é óbvio. Só que isso é uma coisa que mexe muito com o gatilho da ganância. Até hoje, eu estava no café aqui com o meu amigo, e eu falei, por exemplo, eu comprei o carro X lá, mas foi porque eu quis me dar um presente e mostrar para as pessoas que é possível. Eu tinha feito uma entrada junto com os alunos ali em junho ou julho, quando o Bitcoin bateu 30, comprei Solana 20, me deu a média de quase 100 mil dólares de lucro, fui lá, realizei, acho que foi 80 mil no total, e comprei um carro. Comprei um carro esportivo que eu tinha vontade de comprar. Mas vocês não me veem ostentando, vocês não me veem no carro esportivo mostrando, aqui o meu carro, olha aqui a minha casa. Se você quer ficar rico, arrasta para cima, vamos fazer isso, fazer isso. Não, porque as pessoas têm que ser atraídas por mim, pelo meu conteúdo, pelo meu conhecimento e pelo resultado com a entrega. E não vendendo a transformação que a pessoa quer. Isso também é importante. Vocês podem se espelhar em mim e falar, olha lá, pô, Rodrigo já morou em Campo Grande, no Rio de Janeiro, já passou fome quando criança. Na minha casa, não tinha nem porta. Quando eu era criança, uma vaca entrou na minha casa e lambeu na minha cara. Mas isso é uma jornada, né? O Gabriel rindo aqui da minha cara. Gabriel rindo aqui. Então, assim, isso pode ser um exemplo. Vocês falaram assim, pô, eu estava no meio que, pô, era drogas, a prostituição, pessoas próximas de mim morrendo. Então, cara, tinha muita coisa ruim. Mas eu superei tudo isso. E isso pode ser uma forma de vocês verem assim, pô, se esse cara conseguiu, eu também posso. É real. Agora, a questão é, você está disposto a pagar o preço, né? Eu te faço a pergunta. Você está disposto a pagar o preço? Porque tem a fala lá dos ruzileiros navais americanos que diz o seguinte, todo mundo quer o céu. Mas quem está disposto a morrer, né? Porque existe um preço a se pagar. Existe um preço a se pagar. Por exemplo, eu estava falando também com o Gabriel sobre a questão de ética, né? Por exemplo, eu quero dormir todos os dias e saber que eu estou sendo ético com a minha audiência, ético com os meus alunos. Porque eu não posso entrar num ativo que tem pouca liquidez e eu sei que eu tenho uma influência no mercado. Eu compro antes de todo mundo, depois eu indico a galera ir lá para comprar, faz um pump e eu vendo lá no topo para a galera. Então, no geral, quando eu pego alguma moedinha com pouca liquidez, vocês podem ver o meu jeito de narrar o jogo. Os cuidados que eu tenho de você entrar com pouca grana, fazer gestão de risco, tirar o teu da reta. Essas moedas mesmo das blockchain games, eu não estou comprando para fazer trade. Eu comprei pouquinho, já mostrei alguns, algumas vezes já mostrei os stories, comprei para vocês. Eu estou comprando pouquinho. É 600, 500 dólares. Eu não estou enchendo a mão da moeda que eu quero ficar rico com isso. Aonde que eu encho a mão? Bitcoin, Ethereum, Solana, as moedas mais sólidas. Então, eu ensino aquilo que eu estou praticando no dia a dia. E isso tem um alto preço. Eu recebo ofertas todos os dias nos meus e-mails. Eu recebo ofertas mirabolantes todos os dias. Se eu quisesse fazer assim, na minha jornada, pular de X milhões para não sei quantos milhões, era assim, eu pulo, porque eu tenho oferta todos os dias. Mas o que adianta? Eu ganhar dinheiro, mas ganhar dinheiro de uma forma suja, prejudicando outras pessoas. Não compensa. Não compensa. E a gente tem aquela crença limitante que para prosperar, para vencer, você tem que enganar as pessoas. Você tem que prejudicar. Você tem que sonegar imposto. Você tem que fazer isso, fazer aquilo. Porque isso é a crença natural, né? Natural. Mas isso não pode ser algo normal na sua vida. Você pode prosperar. Você pode ter uma vida boa, mesmo assim, sendo ético, não quebrando valores, não quebrando princípios e ajudando outras pessoas. Então, quando eu atraio as pessoas, eu atraio por esse motivo. Então, assim, cuidado com os golpes. Cuidado com as pessoas que estão muitas vezes mostrando o ter e não o ser. Porque quando a pessoa, ela precisa mostrar o ter, duas questões. Ou é golpista ou tem autoestima baixa. Preste atenção nisso. Quando a pessoa precisa demasiadamente, não estou falando que é errado você ter um carro esportivo, morar na mansão, viajar para qualquer lugar do mundo, não tem problema nisso. Isso é bacana, legal. E se você adquiriu isso, curta, viva isso. Não é quantidade, é qualidade. Agora, uma pessoa que fica querendo o tempo inteiro demonstrar ostentação, mostrar o ter, ela tem duas questões aí. Ou tem problema que está querendo dar o golpe ou tem autoestima baixa. Porque não faz sentido nenhum. São coisas pessoais da pessoa. A pessoa não precisa ficar nessa pegada. Agora, é claro que existem momentos que vale a pena você mostrar, vale a pena você curtir para mostrar para as pessoas que é real, que é possível e você pode conquistar. Então, cuidado, pessoal. Quando o mercado está em hype, quando o mercado está em alta, você vai receber muitas ofertas, muitas ofertas de milagres, de milagres e fórmulas mágicas. E a gente sabe para você que tem dificuldade de fazer essa gestão de risco, tem dificuldade de seguir um método, é confuso às vezes para você, é gráfico, um monte de coisa técnica. Vem para cá. Vem para cá. O nosso método é simples e ele é replicado por qualquer pessoa. E com certeza, hoje, quando se fala de lucro, de forma consistente, sem ficar com dor de barriga, dor de cabeça, suando frio, passando mal, nós temos o melhor método. Porque ele é simples e ele é lucrativo. É só seguir o método. Quer saber mais? Acesse aqui, olha o meu mouse aqui. Acesse aqui o WhatsApp, fala com a nossa equipe. Se você quiser pagar em cripto, a gente aceita pagar em cripto. Se você está em outro país, também dá para comprar. É só vir aqui, mudar a bandeira do seu país e comprar.